Foi sem dobro tá galera Tome meu amigo, é desafiante 2 rapaz Desafiante foi pego com sucesso E agora eu vou mostrar atualmente Salve salve, nesse vídeo eu vou te mostrar Como pegar desafiante da maneira mais fácil possível Na raqueada do Free Fire Então já pega papel, caneta E se prepara porque aqui vem as melhores dicas e estratégias Aqui quem tá falando com o Gamer Seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo Aqui do canal Isso é porque a Winzl é um app mobile Onde você joga com jogadores reais E pode ganhar dinheiro de verdade E não precisa se arriscar cidadão Você pode começar a ganhar sem depositar nada E tirar via Pix Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura E certificado globalmente E tá pensando que é só jogando que você ganha Não rapaz, tem um programa de afiliado Onde quanto mais amigos você chamar pro app Mais você vai ganhar hein E com 5 indicações você vira um super estranho Tá da Inzo, olha aí rapaz E o diamante tá caro né Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire Então corra antes que acabe porque é limitado Com mais de 50 jogos pra se divertir e ganhar Esse é um app líder Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado Vou tá adicionando no Free Fire Vem jogar comigo, não perca essa Como você deve ter visto na intro aí né Eu já peguei desafiante algumas vezes Essa é a minha área, beleza? Se eu sei uma coisa do que falar É como pegar desafiante Eu passo aqui uma estratégia pra você Que eu usei bastante E sempre deu muito certo comigo Primeira coisa que eu faço sem enrolação É cair no meu mapa do tesouro Sempre que possível Sempre que ele não estiver tão muito longe assim né cara Quando ele estiver longe eu não caio nele Mas eu vou até ele Tranquilo, olha lá O mapa Olha o que Meu irmão, você vai ter já muito loot Olha aquela galera ali Aquela rapaziada chora Porque você já tem arma e ninguém não tem nada Oxê Eu pra mim que eu vi um doido passando ali atrás Mas parece que não tinha ninguém não Beleza, bora continuar a sua partida No começo É melhor É melhor a hora pra você pegar seu mapa Porque você já vai pegar a arma na frente de todo mundo Você vai poder fazer umas killzinhas fáceis Igual aquela que eu fiz Igual essa outra Que eu vou fazer aqui agora Tô Sai Já tá Já tá em choque Que isso doido Agora tu desviou legal hein Ô Tati suíro Já é Tu quer papamekio doido Então vem pra 12 Vem pra Mike 7 Entra aqui Quer 3 kill É rapaz É rapaz Agora ele me feriu um pouquinho hein Ha 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 Eu tava pensando com o Tati Vendo É a arte Da Moco Beleza E daqui a pouco a gente fala da combinação De personagens Então ó Então eu posso fazer mais essa kill Porque tem mais outro doido Ruxando Chore Eita meu irmão Vai te tomar na cara Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tentei É Dar o coco dele ali né Mas tá tranquilo Beleza Vá simbora Vai ser feliz Porque eu vou ser feliz também Acabou ressurgir Você vaza Pode vazar pra longe Muito longe O mais longe possível Beleza Você não tá mais seguro Meu irmão Vai ter uns 40 vivo É aqui O primeiro momento Arriscado Da sua partida E muito arriscado Por quê? Porque no desafiante Você perde muito ponto No desafiante não É que se você tá assistindo esse vídeo Você ainda tá Na busca Do desafiante Mas antes ali Pertinho do desafiante Mestre de honra Você já perde muito ponto Você sabe do que eu tô falando Se você acabar sendo eliminado Aí com uns 40 30 vivos Você perde muito ponto Então é melhor evitar Fica de boa Tente fazer suas kills Não precisa fazer esse tanto de kill Que eu fiz aqui Você pode pegar uma killzinha E vazar também, né? Pra ficar melhor Ficar mais seguro O negócio que eu já sou mais experiente O porquê E aí eu já E dá aquela arriscada Já fui pra cima Igual doido Sabendo que ia dar certo Beleza? Porque quanto mais você joga Mais você tem essa noção De quando vai dar certo E quando vai dar errado Ali eu vi Que aqueles caras Eles estavam Sem loot Estavam todos Como é que Como é que se diz? Estavam todos Looteando Eles estavam Eles estavam desconfiados Eles não estavam confiantes Eles estavam ali Naquela parte do medo Beleza? Que você tá com medo Luteando Caraca, pegou uma manjinha E eu já tava lá Doidão Por quê? Por causa do mapa E já se inscreva no canal Ative o sininho da indicação E se você quer Toda semana receber Mais dicas Como essa Pra evoluir muito Na ranqueada do Free Fire Beleza? Então qual é? Beleza? A segunda coisa que eu faço Pra pegar desafiante Quando eu tô focado Mesmo de verdade É basicamente Me jogar No primeiro gás Não só me jogar No primeiro gás Claro A gente tem que fazer Alguma coisa Eu me jogo No primeiro gás Pra exatamente Lootear É rapaz O loot É uma das coisas Mais importantes Você deve saber Pra conseguir Uma boa partida Conseguir ganhar ponto Conseguir pegar Seu desafiante Porque desafiante Não é fácil não Dependendo do momento Da sua Da sua temporada O desafiante Vai ter uns 10 mil pontos Você quer manter Até o final? Prepara Pra pegar 13 mil pontos Beleza? Se você quiser Manter desafiante Até o final É uns 13 mil pontos Que você tem que fazer Cara isso é muita coisa Pra você ter uma ideia O mestre É 3.200 Imagina você pegando 10 mil a mais Do que o mestre Pô Aí tu Aí tu mudou A rota Aí tu mudou A rota Legal Ê Meu irmão Eu vou te achar Calma Beleza Calma Muita calma Nessa hora Porque ele Tá vindo ali Eu quero Lootear o gás Beleza Tu vai quebrar Meu gelo Então toma aí Ele tá na árvore Agachou Tocou Tocou Beleza Calma Você sempre fala Que não deve Comprar treta No gás E é verdade Beleza Por isso que eu Abra vou vazar Eu pensei Que eu ia conseguir Pegar ele desprevenido Mas desprevenido Foi nada Eu não consegui Pegar ele desprevenido E agora tá difícil Viu Bota carinha Bota Tá de sacanagem Meu amigo Se essa granada Pega bem Eu tô ferrado Viu Simplesmente ferrado Mas o que que você Pegou no seu mapa Chupetinha Pra essas Olha Dá o fora Meu amigo Dá o fora Não tem essa não Deu tempo de Que viagem é essa Meu amigo Por que que tem tanta Gente no gás Só pode ser a galera Que vê meu canal Entendeu Qual a primeira coisa Que se faz Pegar mapa do tesouro Exatamente Qual é a segunda Cor que se faz Depois de pegar o mapa Arruchar Em geral Que tá ao redor Meu parceiro Eu já vi que tem Um mané aqui Tu tá de sacanagem Cara Aquela partida Ela não foi das melhores Não Viu cara Tinha muita gente No gás Ali Só pode ser os inscritos Do canal É os inscritos Do canal Cara Porque não tem condição Pô cara Eu tô Eu tô errando Eu tô Com essa tua Sônia Rapaz Meu irmão O cara É um Personagem Miserável Beleza Peguei uma Que como eu tô Falando pra você Porque uma kill Já tá Mais do que bom Beleza Pegou sua killzinha É um negócio É dar o fora O negócio É o melhor Dar o fora Ó Ficou vermelho ali É porque só tem 20 segundos Pra você correr Você só tem 20 segundos Ainda com a segunda Show O celular Tá de sacanagem Essas atualizações Quem mais Quem mais Comenta aí Quem recebe Essas do nada Negóis de atualização No meio Da partida Do free fight Só parece Quando eu tô jogando Né Ô rapaz Sua atualização Beleza Presta atenção aqui Que agora Sim A gente vai continuar Nesse chatel Né Ó Aqui eu vou te mostrar Uma variação Você pode Claro Fazer o que eu fiz E pro gás E pra longe Se isolar De todos Nem tanto isolar Porque parece Parece Que a galera Que fica no gás Eu nunca Eu acho Que eu quase nunca Tinha visto Nas minhas Últimas 100 partidas Eu acho Que não teve Uma partida Que acontecesse aquilo Duas pessoas no gás No máximo Eu encontravam uma No máximo Agora duas Cara Não é possível Não A comunidade O gás Tá aumentando Estando Estando Eu fazendo Os vídeos Aí Né Coensinando Como é que faz O gás A galera Tá ficando melhor Do que eu Não tem jeito Beleza Ó Você pode pegar Seu segundo mapa Beleza Porque o mapa Ele é muito poderoso Ele é poderoso De verdade Não só no começo Se você continuar Pegando Quanto mais mapa Você pegar Mais moeda Você vai conseguir Que vai ser Muito importante Mas Tem alguns momentos Que o seu mapa Ele vai acontecer É isso Ele vai cair A mil metros De distância Não vale a pena Mas pegar esse mapa Que que eu vou fazer Eu vou fazer O que eu fiz Na outra partida Que é me jogar No gás Para lutear Dessa vez Tomara Rezando aqui Para que dessa vez Não Tranquilo Cara Relaxa Nas suas partidas Provavelmente Não vai ter Ninguém no gás Quanto mais Você sobe de patente Como você sabe Também Mais partida Você consegue bugar E mais fácil Fica Como eu estou No mestre Aqui no mestre Normalzinho No trofocadaço Nessa temporada Aí as partidas Vem muito difícil Mas quanto mais Você subir Lá para o mestre De honra Perto do desafiante Quase toda partida Vai ser fácil Primeira safe Vai ter Ainda Vai ter uns Vinte Viz Ó Aí é muita sacanagem Eu pensei que o cara Estava falando Vai se embora Ai se embora Quase Pega o capa Ali dele Beleza Você está vendo Que a maioria Da galera Eles são fracos Eles não vai Ficar dentro Do gás Eles não vai É o português Eles não vão Ficar dentro Do gás Beleza Eles vão Dar o fora Na hora Que o gás Começar a bater Porque esses São bebezinhos São bebezinhos Esses aí Não aguenta Nada Não aguenta Um gás Na pele Beleza Mas a gente Não A gente sabe Você que assiste Meu canal Aqui Você sabe Você é ligado Que o primeiro Gás Todo mundo Pode ficar Você não Precisa botar Nada Nenhum personagem Com habilidade De nada Para segurar Esse gás Beleza Esse gás Até você jogando De nada Você consegue Segurar Ele O primeiro Segundo Então é para Todo mundo É para todos Esse primeiro Gás Cara Se todo mundo Sabesse Se todos Sabesse Se todo mundo Soubesse O tanto Que ajuda Você Lutear No gás O tanto Que é mais Simples Mais fácil Mais seguro Cara Não ia ficar Mais seguro Porque ia encher Beleza Se todo mundo Soubesse Dos benefícios De você ficar No gás O bagulho Ia ser louco Beleza Ninguém ia ficar Mais dentro Da safe Olha Agora Já peguei Um loot Aqui Nada De eu pegar Mais loot Mas você tem Que ficar De olho No gás Cara Você tem Que ficar De olho Na safe Onde é Que está Fechando Estou vendo Que está Fechando Longe Estou Estou Ficando Espeto Eu sei Que eu vou Ter que ir Para lá Ligeiro Tranquilo Eu sei Que eu vou Ter que ir Para lá O mais rápido Possível Porque senão O gás Me fecha Me trola Me perra Tá ligado Me deixa No chão Porque Esse gás Mesmo Com carro A partir Do terceiro Gás Assim Não vale Muito A pena Você ficar Dentro Não Só Se você Tiver Com Estratégia Do gás Aí é Para Outro Vídeo Que inclusive Tem no canal Depois se você Quiser Dar uma Olhada E você Que sabe Beleza Mas essa Estratégia Eu não estou Ensinando Como é Que você Vai ser Fugaz Estou Ensinando Como é Que você Vai pegar Desafiante O santo Sim O gás Ao seu Favor Beleza Qual é A próxima Beleza O que é Que você Faz Depois de Sair Do gás Eu vou Te mostrar Agora Beleza O que Que eu Faço Depois De Sair Do gás Provavelmente Se você Pegou Ali Pelo menos Os dois Mapas Pegou Muita Fonte De Moeda Que Não é Que você Tá ligado Que moeda É Realmente Muito Importante Você Vai Ter Pelo Menos Umas Mil Moedas É Rapaz Agora Se você Tiver As mil Moedas Você Vai Fazer Isso Aqui Que eu Vou Te Mostrar Agora O melhor Que você Pode Fazer É Isso Aqui Não Tem Não Vai Ter Outra Coisa Que Você Vai Poder Fazer Melhor Depois Sair Do gás Para Ficar Mais Forte E Ter Mais Chances Ainda De Fazer Seu Boa Já Deixa O Like Porque Essas Dicas Estão Muito Insanas Cara Cara Para Continuar Essa Dica Para Ajudar Você Eu Preciso Do Seu Like De Coração Muito Obrigado Amo Você Olha Vamos Chegar Ali No Mercado Roxo Sem Mais Enrolação Porque Aqui Não Tem Frescuragem Não Aqui Não Tem Enrolação Não Tem Papo Papo E Dormir Aqui É Direto E Reto Você Vai Chegar Na Loja Roxa Para Comprar Item Forte Item De Esperando Aqui Doido Eu Vou Dar Meu Fole Daqui Tá Ligado Agora Você Vem Aqui Você Vem Aqui Vacilão Olha Tá Marcado Na Boca Se Ele Vim A Gente De Saber Ele Não Vai Vim Agora Não Né Beleza Eu Tenho Outro Aqui Eu Vou Usar Agora Mesmo Por Que Porque A Gente Tá No Gás A Pé Quem É Que Fica No Gás Você Não Pode Ficar No Gás A Pé Muito A Escada Beleza Então Usei Dois Pagulho Vazei Olha Olha O Melinhante Ali Agora A Pé Perder O Único Problema De Loja Roxa É Porque Tu É Plantão Pra Pegar Essa Loja Pra Pegar Quem Vai Lá Beleza Então A Melhor Mandeira Você Pega Essa Loja Roxa É Você Tando No Gás Mas Só que O Gás Agora Já Tá Dando Muito Dano E Aí Fica Complicado Pra Eu Ir Lá Ainda Mais Sem Carro Meter Aquela Que Tá Um Pô Na Safe Se Ela Não Tiver No Gás Pelo Menos Que Ela Não Teja Na Safe Como Se Não Tá No Gás Não Tá Na Safe Ela Tá Naquela Revisão Que Daqui Toma Ah Não Vai Ter Gelo Que Vai Me Segurar Não Vai Ter Gelo Que Vai Me Segurar O Seu Lobby Aí Tranquilinho É Isso Agora Dominei Uma Posição Boa Quando Você Tiver No Meio Do Aberto Beleza Sem Cargo A Pé Sem Nada Você Vai Ter Que Saber Agir Rápido Para Pegar Posicionamento Tem Alguém No Seu Posicionamento Não Importa Você Vai Ter Que Dominar Eu Sabia Que Se Eu Não Dominasse Essa Região Eu Tava Ferrado Porque Ali Embaixo É Muito Aberto E Cara No Meio Do Aberto Vai Você Vai Ser Cercado Os Caras Vai Te Ver De Do Morro Vai Te Ver De Cima Das Guarita Das Você Vai Se Rodar Bonito Olha Outra Mandeira Aqui De Você Pegar Loot Sem Ser A Loja Roxa É Aqui Nessa Caixinha Meu É O Problema É Que Como Você Sabe Né A Galera É Muito Fominha A Relay O Quixo A Bloqueia A Granada É Rapaz Beleza Bora Fazer Aqui Opa Beleza Bora Para Cima Da Casa Ele Pegou Carro Ele Tá Fugindo Amarelou Beleza Você É Bebezinho Mesmo Fraquinho Fraquinho Beleza Bora Pegar Nosso Lute Aqui O Mané Ali Parece Que Vazou Né Parece Que Ficou Com Medo Deixar A Gente Em Paz Agora Ela Tá Melhor Ainda Quanto Maior Nível Melhor Os Tá No Nível 3 Eu Vou Pegar Essa 12 Aqui Caraca Eu Não Sabia Que Eu Tinha Dois Lipe Agora É Só Bote No Nível 3 Olha Isso Eu Peguei O Bagui Quem É Vive Eu Só Não Botei A Bicha No Nível 3 Mas É Falar Que Eu Quero Ir Como É Que Eu Chegar Lá Dois Chupetinha Talvez É Uma Maneira Né Tacar Dois Chupetinha Mas Calma Eu Vou Tentar Usar Só Uma Para Chegar Lá Né Você Tá Vendo Como É Importante Você Usar As Suas Moedas Para Pegar Mais Lute Se Eu Não Tivesse Lá Minha Moeda Eu Estava Ferrado Sem Nada Esperança Meu Parceiro Aqui Eu Queria Só Do Peito Bem Só Do Peito Bem Para Levar Rápido Sem Conversa O Cara Se Mexendo Daquele Jeito Vou Acertar Capé 10 Negócio Rápido Queria Vem Pegar Minha Safe E Já Era Olha A Diferença O Cara Que Tinha Um Meu Amigo Calma Que O Cara Que Tinha Um Inalador Legal Agora Kit 3 Kit Tu É Duido Rapaz É Muito Duro Tipo Uma Pessoa Só E Você Tá Pensando Que Você Vai Ficar Com Esse Seu Geo Infinito E Para Sempre Vai Se Embora Agora Você Tá Na Sua Posição Você Tem Que Usar Sua Posição Para Infernizar A Vida De Todos Mete Bala Meu Parceiro Se Se Você Tá Nascer Infeliz Vão Tem Que Até Você Não Vai Precisar Se Mexer E Cara Olha Eu Sei Que Os Deis Estão Pra Lá Então Não Vai Ter Ninguém Nas Minhas Costas Coisa Boa Coisa Boa Olha Lá Você Que Vai Tá Nas Costas Da Poxi Tá Quero Pegar Minhas Costas Não Cara O Quero Tentou Pegar Minhas Costas Olha A importância De Você Olhar Para Todo Lado Toda Hora Olhar Para As Costas Olhar Para Frente Cara Eu Não Falei Disso Mas Provavelmente Você Viu Eu Tava Fazendo Isso Desde Sempre Colete Zinho 4 Vai Ajudar Muito Nesse Final Rapaz Olha Olha Vale A Pena Muitas Vezes Você Dá Uma Riscada Né No Gás Rapidinho Para Pegar Um Drop Tranquilo Olha O Seguinte Agora Agora Sim É Porque Essa Arma Que Ela Atravessa Gelo Se Tu Tivesse Atrás Do Gelo Tava Ferrado Tua Sorte Que Tu Tá Vindo Com Gelo Né Toma Aí É Sacanagem Oi Skyler Oi Skyler Não Faça Toma Só Para Não Botar Gelo Vamos Botar Para Todo Lado Vou Tacar Skyler 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 Tá De mal Comigo Viu Mas Eu Te Lilo Cara Para Você Pegar Desafiante Não Tem Jeito Não No Final Você Tem Que Ruxar Puxa Tenta Fazer O Booyah Porque O Booyah Vai O Booyah Vai Te Salvar Muito Do Seu Tempo Ah Não Car Oh Car Agora Antes De Você Pegar Desafiante Na Raqueada Normal Também Você Vai Querer Pegar Elite No CS Né Você Quer Pegar Elite No CS Clica Nesse Víio Está Na Sua Tela Tô Te